e usinar o vasto, disforme caudal de demandas que desaguará nesta Casa no início da próxima legislatura, ao mesmo tempo em que deve dar conta de uma extraordinária agenda de reformas de cujo cumprimento depende a reafirmação de sua grandeza institucional, eis a árdua missão que a Câmara Federal enfrentará com o desassombro de sempre em 2015. E se o povo brasileiro cobra discernimento, desapego e destemor do Congresso, certamente cobrará do Poder Executivo o cumprimento da palavra empenhada com veemência pela Presidenta Dilma em favor das mudanças a partir da reforma política, a adoção do sistema distrital misto com o fim do voto uninominal que impede o fortalecimento dos partidos e inviabiliza o surgimento de lideranças políticas autênticas, a definição de cláusulas de barreira que efetivamente impeçam a proliferação oportunista de legendas de aluguel e de siglas cartoriais, o fim puro e absoluto do financiamento privado de campanha eleitoral sem a válvula de escape que permitiria, como querem em alguns, doações de pessoas físicas e o fim da reeleição para o Executivo com mandato de cinco anos. Essas são propostas que em conteúdo e substância configuram o cerne da reforma política eleitoral capaz de suplantar o enorme descompasso entre a dinâmica social e o imobilismo institucional que, por sua vez, propicia o enraizamento de quistos corporativos, os mais diversos. Há, porém, um pressuposto essencial decisivo para uma reforma política que não seja mero retoque cosmético. Trata-se da criação de mecanismos de controle e contenção das malfadadas medidas provisórias que permitem ao Poder Executivo subtrair do Congresso sua mais sagrada atribuição que é de legislar. Além de conferir ao Executivo a condição usurpada e exorbitante de legislador, o absurdo expediente das medidas provisórias avilta ainda mais o Poder Legislativo. Quando pendura e calha sem qualquer conexão com determinada medida provisória, os famosos contrabandos temáticos são a ela agregados como moeda de troca para sua aprovação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, instalada em 2004, embora tenha assinalado nestes dez anos importantes conquistas para a consolidação dos direitos democráticos, a reforma do Poder Judiciário segue seu curso ao ritmo dos rios do Pantanal, da minha terra, Mato Grosso do Sul, lentidão de águas que às vezes se imobilizam em remansos para mais à frente fluírem mais soltas, porém sem qualquer pressa ou urgência. Também o Judiciário precisa ajustar o ritmo de sua permanente reestruturação, a dinâmica das demandas sociais que se ampliam e se diversificam celeramente. Assim, impõe-se a concreta e total implementação do novo Código de Processo Civil, que aprovado no início de 2013 nesta Casa, certamente assegurará na prática o fim do academicismo pretensamente ilustrado, que, herdado da cultura colonial lusitana, sempre esteve mais preocupado com o processo, com o procedimento, do que com o conflito que o gerou, privilegiando o rito em prejuízo da essência. E a essência aqui é o foco objetivo nas pessoas, na garantia em tempo juridicamente razoável dos interesses legítimos das partes, privilegiando a conciliação como a primeira e virtuosa instância de consecução do direito. A propósito, cito o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para quem não podemos deixar de enfrentar os excessos da cultura judicialista que se estabeleceu fortemente no País e para a qual, acrescenta o ministro, todas as questões precisam passar pelo crivo judicial, o que sobrecarrega indevidamente o Judiciário. Dentre as muitas virtudes cidadãs, do novo Código de Processo Civil, sobressai-se essa que vislumbra a conciliação e a mediação, não como expedientes eventuais, mas como prática rotineira de garantia de direitos e receita eficaz para desobstruir o Poder Judiciário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a ética, a decência, o respeito, a coisa pública, o erário, vivem dias sombrios neste país em que as centenas de milhões de reais, sabe-se agora, jorraram pelos dutos da Petrobras para uma rede ainda obscura de corruptos insaciáveis. Porém, esse inominável escândalo da Petrobras é, lamentavelmente, apenas a parte mais visível e despudorada de uma interminável sequência de saques e assaltos continuados ao dinheiro público, estimulados pela cultura da impunidade e praticados por redes articuladas de privilegiados ladrões, colocados em posições estratégicas pela paquidérmica e insana burocracia estatal. Como sempre, a proverbial incúria de providenciar trancas depois que a casa foi arrombada leva, nesse paradigmático caso da Petrobras, o governo, a própria presidente da República, a proclamar investigações e a pronunciar punições sob o desgastado lema doa a quem doer e, com isso, julga se eximir, se exonerar da responsabilidade ética ilegal que pesa sobre governos e governantes, que é a de prevenir e coibir a corrupção, zelar pelo patrimônio público, enfim. Só para registrar, as investigações são de responsabilidade constitucional, neste caso da Polícia Federal, e punir os culpados é, felizmente, competência intransferível do Poder Judiciário. Portanto, o máximo que o Executivo pode e deve fazer é demitir os corruptos e cobrar em juízo a devolução do dinheiro público roubado. É de clareza meridiana que a nefasta cultura da corrupção, da pérfida apropriação de recursos públicos para acumulação de fortunas pessoais, sobre as quais, aliás, se pagam taxas de zelo e proteção a partidos e políticos de alto coturno, como ficou evidente em escabrosos casos recentes, essa nefasta cultura só será progressivamente quebrada com uma legislação que assegure punição rigorosa, não como exceção exemplar, mas como regra comum. É no terreno da impunidade e da tolerância obscena que viseja a praga da corrupção endêmica e insidiosa que suga os cofres públicos, contamina governos e instituições e, em última e trágica instância, amortece o próprio tecido social. O Congresso Nacional, pela própria inteireza dos atributos constitucionais do Legislativo, tem a responsabilidade de votar uma legislação que rigorosa e execuível possa, quando não o impossível de banimento da corrupção, assegurar mecanismos de contenção que contemplem estruturas confiáveis de prevenção, controle eficaz dos gastos públicos e punição eficaz de corruptos e corruptores. Senhoras e senhores deputados, ainda que tenham sido apenas tangenciados pelos dois candidatos que confrontaram ideias e propostas no segundo turno da eleição presidencial, temas de relevância social configuram uma agenda de aflitiva urgência, violência e criminalidade em descomunal expansão, senhor presidente, levada ao paroxismo pelo crime organizado que transforma presídios em sucursais do banditismo, que ocupa territórios onde faz sua lei e a polícia não entra a incontornável deterioração do sistema carcerário que degrada e desumaniza o que deveria recuperar e as cada vez mais frequentes violações dos direitos humanos, seja de forma direta pela arrogância de agentes públicos, seja por omissão ou leniência das diversas instâncias de governo, tudo isso integra, mas não esgota, uma agenda que bem pode ser uma caderneta de débitos lançados à conta da absurda inércia do governo que obviamente engloba executivo, legislativo e judiciário. Em outra vertente, aflora a desafiadora agenda da sustentabilidade, a cobrar não só redobrada moderação na utilização dos recursos naturais, irreverente respeito ao meio ambiente, mas também a constante adequação das legislações que buscam regular as relações entre homem e natureza. A chamada crise hídrica que impõe a maior metrópole do país o risco de gravíssima escassez de água adverte com dramático realismo para a necessidade de uma reforma ambiental que defina parâmetros legais e éticos para o compartilhamento e uso racional de recursos naturais cada vez mais reduzidos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a esta casa onde o meu pai, Nelson Tra...